Cristiano Ronaldo não encontra cozinheiro à altura à sua mansão na Quinta da Marinha. Cristiano Ronaldo vai agora jogar para a Arábia Saudita, assinou o contrato com o Al Nasser por dois anos e meio. No entanto, o craque português está a preparar o seu regresso a Portugal e a sua luxuosa mansão na Quinta da Marinha. Em Quescais, continuam obras. No programa Manhã CM desta terça-feira, 3 de janeiro. Adriano Silva Martins referiu, nós já falámos aqui que estavam a procurar pessoas para trabalhar na nova casa. E os ordenados até eram bastante chorudos, mas estão com muita dificuldade em encontrar um cozinheiro que satisfaça todas as suas necessidades. Cristiano Ronaldo está a oferecer um salário superior a 5 mil euros por mês, mas não encontra um cozinheiro à altura. Já contrataram duas domésticas, e ainda falta o jardineiro e o chalfiúr, adiantou o comentador de CMTV. E aí Obrigado.